Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor, pra um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master? Tá em casa! E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, segunda-feira, 31 de outubro. Confira os destaques desta edição. Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente da República. E Eduardo Leite é reeleito governador no Rio Grande do Sul. FRINAP 2022. Presidente da CIE, Fábio Vendrusco, fala das atrações e desafios da Feira da Retomada. E o governador assina a ordem de início de obras em estradas da região do Alto Uruguai. E também a previsão do tempo para terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Eritim. Nós vamos começar essa edição falando de polícia. A Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu um homem por tráfico de drogas em Erechim. Durante o patrulhamento em local conhecido por venda de drogas, policiais militares abordaram o indivíduo e, na busca pessoal, foram localizados uma porção de maconha pesando 1,74 gramas, duas porções de crack pesando 3,92 gramas e R$ 124,00 em moeda corrente. Diante do fato, o homem de 21 anos de idade foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. E as obras dos acessos asfálticos dos municípios de Cruz Altense, Mariano Moro e Centenário, na região do Alto Uruguai, tiveram a ordem de início assinada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior na última sexta-feira, em ato realizado na CIE. O governador destacou a importância dos acessos para o escoamento da produção agrícola e para o fomento da economia local. As obras somam mais de R$ 30 milhões em investimentos com recursos do Estado. O trecho entre Campinas do Sul e Cruz Altense, na RS-483, é uma obra com 3,66 quilômetros de extensão, investimento de mais de R$ 8 milhões. O cronograma prevê a conclusão em seis meses. O acesso de Mariano Moro no trecho entre o município e Severiano de Almeida, na RS-426, tem extensão de 3,7 quilômetros, com investimento de mais de R$ 5 milhões. A previsão é de que a obra seja finalizada em cinco meses. O trecho mais longo fica entre Áurea e Centenário, na RS-477, com extensão total de 8 quilômetros. Para essa obra, o investimento é de R$ 16 milhões e a previsão de entrega é de dez meses. Esses três acessos de Cruz Altense, Mariano, Moro e Centenário, sem dúvida alguma, representam desenvolvimento econômico, desenvolvimento social para esses municípios. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos 62 municípios no Estado sem acesso ao asfalto. Eu devo concluir o meu mandato com 44 deles, ou concluídos, ou em fase de execução. Os 18 restantes, nós devemos deixar já licitadas as obras ou os projetos já atualizados. O acesso asfáltico para o município é o mínimo que a gente pode fazer pelo desenvolvimento econômico daquela cidade, daquele município. Então é fundamental, eu diria assim. No próximo bloco, você confere. FRINAP 2022. Presidente da CIE, Fábio Vendrusculo, fala das atrações e desafios da Feira da Retomada. E a previsão do tempo para terça-feira. Nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Tá no Master? Tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, derrotou Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, no último domingo, dia 30. E é o novo presidente do Brasil. Na disputa mais acirrada da história do país, Lula teve sua vitória confirmada com 100% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições para presidente com 50,9% dos votos contra 49,1% de Jair Bolsonaro. O ex-presidente conseguiu 60,3 milhões de votos contra 58,2 milhões do atual presidente. Uma diferença de mais de 2 milhões em votos. E aqui no Rio Grande do Sul, após obter mais de 3,6 milhões com 126 votos, 57,12% no segundo turno da eleição estadual, o governador Eduardo Leite, do PSDB, fez um discurso em prol da pacificação na noite do último domingo no Comitê Central da Campanha, na Zona Norte de Porto Alegre. Ele começou agradecendo a generosidade do povo gaúcho e informando que o vice-eleito, o deputado estadual Gabriel Souza, do MDB, terá absoluto protagonismo na próxima administração. O Tucano agradeceu ainda a todos os partidos que integram a sua coligação e as siglas e lideranças que abriram apoio à sua candidatura na corrida do segundo turno. Ele também fez um reconhecimento ao voto crítico do PT. O Tucano se tornou, com o resultado deste domingo, o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul depois da redemocratização. Estamos na reta final para a maior feira de Erechim, a Frenap 2022, que é a feira da retomada de grandes eventos e muitos negócios. Além de muitas atrações, a feira vai oportunizar aos participantes muito conhecimento na área de tecnologia e inovação. Acompanhe. Estamos nos aproximando da maior feira que Erechim já viu nos últimos tempos. A Frenap que vem com uma proposta de renovação. Uma feira que nos enche de alegria, nos enche de orgulho de estar fazendo parte dela. E para falar sobre este momento tão especial que a gente já está vivendo há muito tempo, porque os preparativos já acontecem há muito tempo, está aqui conosco o presidente da CIE e também presidente e coordenador da feira, o Fábio Vendrusco. Fábio, estamos já aceleradíssimos para iniciar essa feira. Boa noite, Sandra. Boa noite quem nos assiste pelo canal, pela TV Erechim. Sim, Sandra, aceleradíssimos, empolgados. A imprensa como um todo e você agora, nesse momento, também bota mais pressão ainda. Falar em maior feira de todos os tempos nos coloca mais responsabilidade ainda. Mas tomara que seja, né, Sandra? Vai ser. Com o envolvimento de todos, a participação voluntária de várias pessoas, municípios, secretários, entidades, todo mundo envolvido, não tenho certeza que a gente vai ter uma edição das mais expressivas, vamos falar assim, de todas as freinapias. Mas cada uma ao seu tempo, né? Pois é, nós vamos ter aí dez dias de feira, correto? Dez dias de feira a partir de hoje. Os portões abertos todos esses dias, para qualquer pessoa entrar, voltar, aproveitar a feira no horário que quiser. Presente para Erechim, para a região, para todo visitante que vem de fora, né? Já evoluímos em 2018, nesse processo de não cobrar ingresso para ninguém, para nenhum visitante, e dar prioridade para as atrações que a gente está proporcionando, entretenimento, gastronomia, negócios. Então a gente consegue desvincular as coisas e proporcionar para todo visitante gratuidade total em todos os dias na feira. Estandes, todos comercializados? Sandra, eu devo ter um ou dois ainda de alguém que desistiu ontem, se não me falha a memória. Mas já está na fila as pessoas lá e não tem mais espaço, não. Foi criado um espaço novo, há três semanas atrás, e esse está completo também. Então, se por acaso ainda tem um expositor que gostaria de expor, que nos procurem lá na Secretaria da CIE, que a gente tem alguns locais específicos do parque que podem abrigar. A gente quer fazer uma feira de inclusão, independente do ramo de negócio, independente do tamanho da empresa, do empresário que queira lá estar. Então, nos procurem que ainda a gente consiga acomodar alguns expositores. Vai ser uma feira setorizada? Os pavilhões estarão divididos? Indústria, comércio? Como é que vai funcionar essa logística? Sim, Sandra, é normal como todas as feiras que a gente promove. Existem ambientes apropriados para tal assunto. Então vamos falar da tecnologia e inovação. É lógico que lá dentro só teremos as instituições de ensino, algumas entidades, e há tecnologia e inovação, metaverso, robótica, games e uma série de atividades que a gente vai desenvolver lá. Vamos falar de cultura? A cultura nossa, a cultura regional, cultura captada, cultura paga com o projeto cultural da LIC, que está no polo de cultura, separado lá. Vamos falar da Fenamate, a Fenamate, a Erva Mate, setor importante da nossa economia do estado regional e municipal do Brasil, está na Casa do Gaúcho. Lá está a Fenamate com a Escola do Chimarrão, um ambiente bacana. Lá também trataremos um pouco de cultura, lá no palco varanda. É uma novidade que a gente apresenta para essa feira e tenho certeza que vai ser um sucesso. É um local muito aconchegante, muito bacana, que a Comissão Cultural da Fieira está organizando. Vamos para a alimentação, é lógico que é alimentação, setorizado. Food truck, setorizado. Pavilhão 1 é mais indústria e instituições. Pavilhão 2 é mais comércio. Pavilhão 2B é comércio. Pavilhão 3, a metade dele é agricultura familiar e a outra metade os meios aqui do município. Então a gente consegue colocar dentro de estruturas, pavilhões que a gente tem, todos os segmentos econômicos da nossa cidade e da nossa região. Fenagro, que é os animais, também está em outro ambiente. Aí é gado de leite, gado de corte, o vinocultura e os equinos, cavalo crioulo, com bastante novidade também nessa edição. Nós vamos ter, pela primeira vez aqui em Erechim, um remate do cavalo crioulo. É bem expressivo, são 30 animais sendo comercializados e transmitidos ao vivo para o Brasil. E a meios de comunicação. Então nós vamos poder mostrar o que Erechim tem, o que a região tem em termos de cavalo crioulo para a região toda, para o Brasil inteiro. Então fica bem organizado, bem setorizado. Mas a feira não é setorial, a feira é multissetorial. Então a gente tem um momento durante 10 dias que a gente consegue mostrar todo o nosso potencial econômico que a gente tem. Tem espaço também da área da gastronomia, praça de alimentação. É possível a família ir, por exemplo, de manhã, 11 horas, no sábado, e passar o dia todo até a noite na hora dos shows? Sim, praça de alimentação é completíssima. Nós temos 8 cozinhas de diferentes especialidades, sorveterias para as crianças, food trucks com varal de carnes, é bem interessante, uma proposta boa, que um parceiro que nós achamos aqui de Erechim mesmo está envolvido lá. O polo de cultura com suas comidas étnicas, bem organizadas. Então a gente consegue proporcionar para aquela pessoa que queira chegar às 10, 11 horas da manhã e sair de lá à meia-noite, tranquilamente, fazer suas refeições, tudo muito bem organizado. Cheguei, fala que está distribuída a arena de shows e como eles vão acontecer? Porque as pessoas entram no parque, mas para entrar no show é outra bilheteria. Sim, a gente já vem divulgando isso há muito tempo, né, Sandra? Quem nos assiste, então a gente tem entrada do parque, disposições, gratuidade, mas para acessar a arena de shows tem que ter o ingresso comprado, ou por aplicativo, ou por algum sistema, ou presencialmente no ponto de venda. E lá no parque a gente vai ter um espaço para validar esse ingresso. É bom a pessoa que for para o show estar ligada. Não é com o ticket que recebeu na hora da compra do ingresso que tu pode acessar. Tem que passar numa central, lá vai receber a sua pulseira para poder acessar o show. A arena de shows, ela é separada, é atrás dos dois pavilhões, como foi em 2018, com o corredor de entrada no meio, essa bilheteria está distante daquele ambiente, bem distante, ele vai estar descendo a escadaria do polo à esquerda, com uma boa visibilidade, com uma boa área ampla, para as pessoas irem chegando no parque e já trocarem o seu ingresso, então, pela pulseira. E essa pulseira dá o acesso, então, na área que ele comprou dentro da arena. E essa pulseira também, ela permite entrada e saída da arena a hora que bem quiser. Então, vamos lá, temos shows gigantescos, expressivos, né? E o pessoal chega muito cedo, a gente vai antecipar bem a abertura dos portões da arena, né? Para essas pessoas buscarem o lugar lá dentro, já se acomodarem e tal. E dentro da arena tem alimentação, toda a estrutura de banheiros e bebida, né? Tranquilo, então, não temos preocupação contra isso. Mas as pessoas, ah, eu cheguei três horas da tarde e resolvi passear no parque, entrar, ver como é que está a arena, a organização e depois retornar para dentro da feira, não tem problema nenhum. A pulseira permite entrada e saída da arena. Um dos maiores shows que nós vamos receber já é nos primeiros dias da feira, que é o Gustavo Lima, já está uma expectativa muito grande. Tem alguma preparação diferente para este momento, visto que vêm pessoas de muitos lugares, como estacionamento, estrutura para alimentação, para tudo que um show tão grande como esse pede? Esse é um trabalho que a Secretaria de Segurança, junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, eles estão fazendo um trabalho para ver a melhor maneira que se aplique um projeto para facilitar a chegada do visitante até a feira. A gente sabe que um dos problemas que a gente tem é estacionamento, né? Mas eu acredito que vai estar tudo certo, porque a gente conversou com vários proprietários de imóveis grandes que tem no entorno e eles estão se preparando para explorar, né? Comercialmente, esses ambientes, e é possível, é tranquilo, como faz qualquer outra cidade que tem, né? Eu sempre trago o exemplo de esteio, que é assim, para entrar, estacionar, tem que pagar. E, às vezes, quando lota o estacionamento oficial do parque, existem os terceiros, né? Então, serão aproveitados. Então, eu acredito que a gente consegue acomodar todo mundo. É lógico que nós temos uma preocupação grande, porque é uma quinta-feira, né? É um dia de semana normal, dia 10. Mas, grande parte do público, das pessoas, vão trabalhar até as 18 horas nos seus negócios, né? No seu labor normal do dia a dia, vai para casa, toma seu banho, se ajeita para ir assistir o show. Então, o fluxo maior vai se dar aí das 19 horas até as 20 horas, 22 horas. É mais ou menos isso. Então, esse vai ser o gargalo principal. E é lógico que aquelas pessoas que têm possibilidade de ir para o parque e ficar dentro do parque, lá, visitando os expositores, durante a tarde e já ficar para a noite, isso facilita. Melhor ainda. Isso facilita, né? Então, não deixe para esse dia as pessoas que têm condições, né? Que não dependem de um horário para estar no parque, que o façam. Que vão para lá com antecedência e assim a gente consegue acomodar todo mundo. A gente tem uma preocupação grande em receber os visitantes de fora, né? Porque os daqui conhecem a nossa estrutura, sabem como é que funciona o gargalo que a gente tem. E os de fora, a gente tem que dar uma atenção especial porque eles levam a impressão da nossa cidade para as suas, né? Então, está tudo sendo muito bem preparado. Já tem um número, uma expectativa de pessoas que vão participar dos shows, para a gente ter uma noção aí de quantas mil pessoas vão estar lá nas noites de show, visto que foi vendido camarotes e essas pessoas vão todas as noites? É, então a gente preparou, a gente prepasenta. Pelo aplicativo que a gente acompanha, né? Nós vamos falar de Gustavo Lima de 12 a 15 mil pessoas. É bem expressivo. Então, os outros shows, Gustavo, Jorge e Matheus, um público maior por ser sábado. Ou igual, né? Sim. Então, assim, nós estamos preparados com uma arena para 15 mil pessoas. Então, a lotação máxima é difícil, a gente tem que ter uma sobrinha. Mas, vamos lá. Temos ainda 10 dias de venda de ingressos e vamos lançar uma surpresa aí, tá? Ontem, hoje, trabalhamos muito com a empresa parceira nossa e está sujeito a ter mais um incremento aí que vai estremecer a região. Vamos ver se acontece. A gente volta a anunciar para todo mundo aqui. Vamos ficar, então, na expectativa. O show da Ana Castela, por exemplo, que no início, quando a FRINAP, a equipe, começou a divulgar, ele não parecia um show que iria atrair tanto público. Mas, aonde a gente vai, a gente escuta falar da Ana Castela e, principalmente, o público mais jovem. É uma surpresa muito grande, uma expectativa para esse show? As pessoas, Sandra, que trabalham no meio artístico, que se envolvem, os produtores desses artistas, eles acompanham o mercado, né? E existem cases como esse da Ana Castela. Foi uma aposta. muito mais, muito mais do promotor dos shows do que da CIE. O meu artista, nesse dia, era outro. A minha escolha era outra. Com valores, inclusive, mais caros para adquiri-lo. Mas, o promotor disse, não, eu acredito. Nós vamos trazer para a Erechim uma grade de eventos e shows que só o eixo São Paulo, Rio, Mato Grosso, consegue colocar. Bahia, Goiás, aquela região centro-oeste ali. Vamos trazer para a Erechim. E eu disse, eu acredito no teu potencial e vamos, estamos juntos. E o resultado é esse. Hoje é o que mais está vendendo. Pois é. E ela acaba de receber, durante a semana, o primeiro lugar da música mais tocada no Brasil, nas paradas de sucesso. Isso nos deixa felizes e é sinal de público, sei lá, 10, 12 mil pessoas. Ainda não temos os números. Embora a gente já falou outras vezes, é bom a gente reforçar que os shows, é um pacote separado da Frenap. A empresa, ela é responsável pelos artistas, ela é responsável pela bilheteria. O município, aquele dinheiro que ele empenhou na feira, não cobre esse tipo de custo. Absolutamente, Sandra. É muito bem lembrado. O município de Erechim está colocando num termo de fomento dentro da CIE, numa conta específica para ser gerida pela CIE e pelos gestores do município. Existem servidores que trabalham nesta conta também. Os pagamentos só são com duas assinaturas, a minha e do tesoureiro, com supervisão dos gestores. E aí, após isso, vem a prestação de conta. Então, como teve polêmica no passado, não existe um centavo do dinheiro público desse termo de fomento que é utilizado para shows. Correto. Então, na época, o prefeito tinha um certo receio. Diz, prefeito, não te preocupa. A garantia que nós temos é que o dinheiro não é aplicado. E é totalmente terceirizado. É um contrato de risco, certo? Com o promotor. Então, a gente coloca a estrutura à disposição, ele monta tudo, ele explora e é dele. Se deu errado, o problema é dele. Se deu certo, todo mundo ganha. Mas a ACIE ajuda a controlar, porque é na nossa casa, é na nossa cidade que isso está acontecendo. Pois é. E a Cidade da Cultura, muitas novidades também vão fazer parte desse espaço aí que quem gosta de cultura está no lugar certo. Cidade da Cultura, viva seu tempo. Esse é o tema da cultura, né, Sandra? Sim, um trabalho maravilhoso que a Sandra e a Tainete, mais ICBA, MTG, a Indumat está envolvida nisso. É um trabalho muito grande que elas vêm buscando. Lançamos o edital para contemplar mais artistas. Está tudo muito bem organizado. Nós ainda não conseguimos divulgar toda a programação, porque ainda temos um parecer da Secretária Estadual de Cultura. Isso nós temos que deixar claro aqui. E nós estamos aí a dez dias da abertura, então o coração está sempre pulando. Mas vai dar tudo certo. Nós tivemos a aprovação do projeto, sem restrições, fizemos adequações que durante o processo precisou, só que agora está na mesa da Secretaria do Estado de Cultura e eles devem avaliar isso hoje ou segunda-feira, semana que vem, para liberar. Então, mais de 2.500 artistas vão passar durante os dez dias. Nossa! Todos são remunerados. Mais equipes técnicos de som, equipe de sonorização, iluminação, todos via edital remunerados. Então, esse valor captado, que são os patrocinadores, Cristalina, Master, Cavalete e Zimpão, R$ 400 mil da LIC, será aplicado nesse projeto cultural. Claro que temos algumas atrações que a gente traz de fora. Na linha nativista, Cristiano Quevedo, Xana Miller, nativistas são estes. Aí nós temos tributo a Tim Maia, tributo a Lis Ligina, acústicos e valvulados, vários, ainda que eu não possa falar. Bem diversificada para todos os públicos. Bem diversificada para todos os públicos. Então, aquele assunto, aquele barulho todo lá, quando a gente lançou os shows, de que a gente só tinha música sertaneja, é que a gente sabe, né? As pessoas são muito ansiosas, elas... e tem um certo parecer crítico também. Está no direito de todo mundo se pronunciar. Mas a gente que organiza sabe que quando chega no dia de abrir os portões, iniciar o trabalho, a cultura vem assim com um recheio muito grande que agrada a todos os públicos. É verdade. A gente esqueceu também de falar que vamos ter uma atração especial aí para as crianças, promovida pelo Master, se eu não me engano. Sim, sim. O Master, então, uma contrapartida que a gente deu a CIE, o Master sempre é parceiro, ele botou dinheiro na cultura, né? Na LIC, e eu disse, tá, então a gente precisa fazer uma tarde recreativa para as crianças. Então, no dia 13, toda tarde, arena principal, sonorização, iluminação, está tudo disponível para eles desempenharem essa atividade. E vai ter uma coisa muito bacana com os artistas que vão vir aí fazer uma atração muito diferenciada. Também teremos uma grande atração que é a Marta Gabriel. Entende muito de metaverso e ela vem nos trazendo aí muita informação que vai nos ajudar a construir o nosso futuro a partir de agora. Essa palestra, Sandra, a Unimédia parceira que se empenhou em trazer para cá. Eu tenho que falar dos patrocinadores também depois, por favor. Com certeza. Me ajuda. Mas a Unimédia, através do doutor Alcides Stumpf, né, envolvido lá em Porto Alérico, com a federações do Instituto Unimédia, e fazem aí uns 45 dias, ele me mandou, vamos organizar, vamos fazer, e eu de pronto atendi o pedido dele e a gente consegue trazer. A Marta Gabriel, onde ela tem se apresentado, tem lotado os ambientes, né? Então, será no dia... Ela é ótima. No dia... Doze. Onze, eu acho. Onze, se não me engano. Sim. Tá, mas vai estar na programação. A gente vai confirmar. Acho que é no dia onze, às 18 horas da tarde. Acho que é esse o horário. No terceiro piso do polo, vai estar lotado. Vinha falando com o pessoal da organização, não sabia se criávamos um aplicativo ou não, para se cadastrarem, para poder assistir. Pois é. Mas como a gente tem um espaço amplo, e que cabe bastante gente, eu acredito que não há necessidade de criar um aplicativo, e sim as pessoas podem chegar e entrar, e vai ter espaço para todo mundo. Então, uma palestra importantíssima, metaverso. Verdade. E a nossa homenageada, Wanda Grock, 100% envolvida nas atividades, estará lá, tanto quanto a corte, fazendo essa recepção das pessoas que chegam na feira. É, a dona Wanda, a gente conseguiu tirar da cartola num momento de lucidez, né? E a gente ficou muito feliz, eu, em poder apontar ela como patrona, né? E ela super emocionada, ela sente que as forças físicas dela já não são mais as mesmas, e ela é uma pessoa que se empenha de corpo e alma em todas as atividades que ela desempenha. Então, ela vem acompanhando, e aí eu sempre digo, dona Wanda, a senhora já fez a sua parte, agora a senhora só acompanha e a gente bate palma para ti e faz as homenagens merecidas, né? Então, ela vem acompanhando a corte, vem acompanhando a cultura, muito envolvida com essa parte, né? E como um todo, ela está se preparando de uma forma ímpar, né? Já mais viu um... Também não tivemos patrona. Isso aí, é verdade. Também não tivemos patrona, sempre foi patrono, então... Uma excelente escolha. É uma excelente escolha, e ela ficou muito feliz, e realmente ela só traz conhecimento para todos nós, e isso é gratificante. Temos uma corte que realmente ela está à altura da nossa feira. Como é que tu tem sentido esse trabalho que elas já estão desenvolvendo aí com as visitas, fazendo troca de informações com as pessoas através das redes sociais? Como é que tu sente tudo isso? Desde o dia da escolha, a gente começa a intensificar, elas vão se preparando, elas vão se aprimorando, entendendo o espírito FRINAP, entendendo a nossa história, a nossa cultura, para poder trabalhar com esse assunto. Nós visitamos Porto Alegre, tivemos em meios de comunicação expressivos, como a RBS e outros, né? E elas têm uma desenvoltura fantástica, né? A Natália, uma menina rainha formada em Direito, trabalha em meios de comunicação, então ela tem uma desenvoltura muito legal. A Princesa Sabrina também trabalha com, como é que é, é blogueira que chama, né? Blogueira. É blogueira, e ela tem um trabalho dela, ela gosta de tocar, ela canta, então tem uma desenvoltura bacana. E a Laura, a Laura é diferente, a Laura é uma menina que cursa medicina, e ela entrou assim no pacote, meu Deus, eu me achei, e também toca o barco e vai embora. E aí, para completar a corte, nós temos todas as sete princesas étnicas que fazem parte desse trabalho, e todas andam em sintonia, né? Nem sempre a gente consegue reunir todas, porque são dez meninas, né? E a gente também não pode, por mais que assumam um compromisso com a sua entidade étnica e com a entidade SE, com a FNAP, a gente não pode apertar a tal forma de prejudicá-las num estudo ou no trabalho ou alguma coisa. Então, mas está tudo muito bem organizado, e aqui eu tenho que elogiar a Comissão Social, né, capitaneadas pela Denise Spanquiado e pela Denise Fibing, né? As profs, né, as meninas que eu chamo. E mais, aí tem mais umas 30 parceiras que compõem o grupo, né, a Comissão Social, e elas não se furtam a nada, não se negam a nada, só trabalham e resolvem o problema de vestido e de sapato e de faixa e de cabelo e de maquiagem e de transporte. Isso é 24 horas. É verdade. E a gente pode destacar aqui que todas as comissões estão 100% empenhadas. Se vê um trabalho feito com várias mãos e com muito prazer em fazer também, né, Fabião? Mas muitas delas, né, Sandra, das comissões, às vezes não aparecem. Sim. Tá, e talvez isso seja a magia, né, da organização. Mas todo mundo se envolve, todo mundo faz parte. Hoje a facilidade da comunicação, ela permite que as pessoas não precisam estar junto lá no ambiente. Então cada um vai fazendo o seu bastante ou o seu pouco e quando junta tudo fica uma montanha, uma coisa, um evento gigantesco. E eu, capitaneando tudo isso, é maravilhoso. Gratificante. É verdade. A cerimônia de abertura também já está com data marcada para acontecer. Como é que ela vai ser? Mudamos um pouquinho a cerimônia de abertura, né? A gente sempre fazia nos sábados pela manhã, 10 horas e tal, né? Esse ano nós invertemos. Nós vamos fazer no dia 11, é uma sexta-feira, às 19 horas da noite, né? Cheio, ótimo. Final de tarde. E aí já entra a cultura no negócio. Porque a abertura da feira dá o start na cidade da cultura. Então terão ali apresentações culturais que vão incrementar, incrementar, enfim, como um todo, a abertura oficial. Aí corte de fita inaugural dos pavilhões, tecnologia, fenamate, alimentação, agronegócio e indústria e comércio. O ritual normal de todas as feiras. O parque está sendo muito bem preparado, com bastante surpresa, iluminações diversas. Está bonito, está legal. Tem muita coisa então que só lá em loco mesmo para a gente ter noção de tudo. A noite, há um espaço garden que a gente está criando, isso posso falar. O espaço garden está sendo construído, iniciou na sexta-feira, já estão finalizando. Um pergolado lindo, onde está todo ambientado no gramado, a sombra das árvores. Próxima a drinqueria que a gente criou, mais uma novidade que a gente coloca para quem não quer beber ou tomar. Ou se quiser, só um drink, um espumante, um café, um café gelado. A gente coloca na Praça das Parreiras, a gente coloca ali uma drinqueria para atender esse público que queira ficar longe do movimento dos negócios. Bater o papo mais à vontade. Bater o papo, levar a família, conversar e ir lá se encontrar. Então a gente faz também esse ambiente diferenciado. Vai estar espetacular. Bom, acho que a gente já falou bastante coisas da feira, Fábio, mas eu gostaria que tu convidasse a população para participar, para se envolver, para prestigiar essa feira, que é uma feira nossa, especialmente para nós. Bom, Sandra, a gente não cansa de fazer convite, mas vai lá mais um. convidar, nunca é demais, a feira, a CIE, as comissões, a Prefeitura Municipal, secretários, todos envolvidos, estão, assim, bem focados em realmente fazer a feira ou corresponder à expectativa que nós iniciemos a conversa, de ser talvez um dos maiores ou a maior feira do momento. Nós vamos lá ter mais de 500 expositores. Então, realmente, ela vai ser gigantesca. Convidar a população em geral que venha, quem nos assiste aqui da nossa cidade, da região de fora. Tem gente de Chapecó, de Joaçaba, de Concórdia, que manda recado, como é que funciona. Tem expositores do litoral, tem expositores de Passo Fundo, de Itapejara, de Chapecó, de todo o Alto Uruguai, tanto catarinense quanto o Alto Uruguai gaúcho, envolvido com essa grande feira. O pessoal de Juiz, de Carazinho, de Frederico, está vindo uma missão para cá conhecer. Prefeito de Chapecó está vindo para cá conhecer o formato. Prefeito de Joaçaba está vindo para cá conhecer o nosso formato. Então, realmente, há um envolvimento gigantesco. Nós vamos trazer alguma coisa da Federação também para cá. E aí vai ser um encontro de pessoas, uma grande festa, um grande momento. Venha a feira originalmente nossa. Participem. Presidente, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E parabéns por esse teu empenho, esse gasto, toda essa energia que você tem. E também a todas as comissões que fazem parte da nossa Frenap. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Sandra, de estar aqui. E participem. Dez dias da abertura dos portões. Aí a festa acontece. Obrigado. E depois de um final de semana de tempo fechado, chuva, a segunda-feira também começou com o tempo fechado e com chuva em todo o Alto Uruguai. Mas essa chuva está anunciando aí um frio que começa aí nessa terça-feira. Vamos dar uma conferida? Nós vamos começar essa terça-feira, dia 1º do 11, dia de todos os Santos. Aquele dia em que a gente utiliza do nosso tempo para fazer pelo menos 5 minutinhos de oração. Nós começamos o dia com 2 graus a amanhecer, temperatura de inverno. 14 a máxima e a média do dia 9 graus. A umidade do ar 89%, ventos 21 km por hora. E a gente não vai ter chuva aí na terça-feira. O sol vai voltar a aparecer. Porém, nessa terça-feira teremos muito frio. Como já falamos, temperatura de inverno. Espero que seja a última e que depois o tempo realmente volte a fazer calor. Agradecemos a sua audiência. Desejamos uma boa noite de segunda-feira. E amanhã a gente se encontra novamente. Até lá. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor? Para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência. E é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Tá no Master? Tá em casa. E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.